o pessoal do youtube se inscreve no canal, deixe seu like então tem aquele remite que chama-se assim ó ô moço, ô moço, ô moço é seral não? então a gente vai fazer um diferente disso paródia então essa paródia é seral é assim deixa seu like, se inscreve no canal, vamos pro vídeo ô moça ô moça, ô moça tem picolé não? moça ô moça, ô moça tem picolé não? moça ô moça, ô moça tem picolé não? moça ô moça ô moça ai, meu Deus do céu quer picolé na minha mão na minha mão ai, meu Deus do céu Dá picolé na minha mão, na minha mão Oh moça, oh moça, oh moça Dá picolé não, moça, oh moça, oh moça Ai, meu Deus do céu Dá picolé na minha mão, na minha mão Tá bom Ai, meu Deus do céu Dá picolé na minha mão, na minha mão Obrigado.